Vários conflitos, aí eu vejo, ah, então é assim que funciona o mundo, né? Aí eu fico imaginando as coisas que acontecem por trás. Aí eu me sinto como ele no humor, que eu sou muito mais engraçado que o Léo, que o Danilo, que tu já entrevistou, e eu nem me esforço. Mas eu acho que a minha cara de besta, ela deixa os assuntos mais leves também. Você quer me ajudar? Pega aqui a minha carteira. Aí o cara nunca mais volta, né? Olá, hello, how are you? Talk, talk to you. Fica bem patético mesmo. Eles não jogam mais videogame, eles preferem ver alguém jogando videogame. Sabe quem tá aqui comigo? O ator e o humorista Murilo Couto. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? E o Neulito, você tem 29 anos? 29, é, 29. Um garoto, hein? É mesmo, né? Um garoto do humor. É, um garotão, né? Um garotão. Nasceu onde? Em Belém. Belém do Pará, que beleza, não? Nossa, uma terra maravilhosa. É muito legal, já foi lá. É quente pra caramba. É burra demais, meu Deus do céu. Chega do avião, assim, aquele bafão, assim, meu monstro. Não pode ligar o ar-condicionado de jeito nenhum. Todo mundo, é. Nossa, mas em todo lugar. Você não escorrega na casa. Tu vai pra onde lá, mas o povo liga o ar-condicionado muito forte em todos os lugares. Tu entra, assim, tá um calorzão, entra numa loja, é um gelão. Sai, é um calorzão. Que lugar bom. Eu não sei se você é vegetariano, não. Não sou, não. Você come filhote. É, com, pente lá, com. É o melhor peixe do mundo, né? Jesus, é bom demais. Não tem nada melhor que aquilo. Quando vou pra lá, o almoço já bota logo um peixão. Aí minha avó faz pata, aí fica aquela festa. Nossa. Todo mundo fica te, né, acarinhando, assim, né? Fica, oi, tu vai fazer as coisas pra ele. Aí por isso que eu viro esse bosta, né, mesmo, com todo respeito a palavra. Quando você tá aqui, você tem que se girar sozinho, quando você tá em São Paulo? É. Aí eu sozinho é o quê? É iFood, né, Uber, eu não faço nada também. Tudo tem aplicativo hoje. Mas eu vi uma gravação sua, você dizendo que você via o mundo pelo Netflix. É, é verdade. Você não gosta muito de conversar com as pessoas, eu gosto muito de sair na rua. Pra mim é muito difícil. É mesmo? Por exemplo, esse aqui, né? Tá aqui. Estamos conversando, né? Essa posição de entrevista está aqui. De falar, né? Mas aí quando eu tô filmando, aí... Mas a nossa vai ser, assim, só uma conversa. Não, não, aqui eu acho bem mais tranquilo. O problema é quando eu não tô filmando na entrevista que tem que conversar com as pessoas de verdade. Eu acho muito difícil isso. Ah, é? É, porque aí tem que fazer pergunta pra uma pessoa, aí tem que se interessar pela resposta. E aí tem que fazer outra pergunta também. E aí eu não tenho nada pra perguntar, não tem nada que eu quero saber. É terrível mesmo. É muito difícil pra mim conversar. Eu fico preocupadão, assim, toda vez que eu saio de casa. Então você não gosta de muita festa, né? Você vai gravar, vai no Danilo gravar, né? Isso, isso. Aí eu volto. Eu fico na sua casa. Aí eu volto pra casa, eu fico em casa. O resto do tempo eu fico em casa mesmo. É um bicho do mato, então, você. É, então. Aí as pessoas me veem na rua e acham que eu vou ficar pulando, fazendo graça, né? E eu fico calado, assim, nem respondo direito. Assustado. É. É uma decepção, né? É um olhar meio assustado. E quando é que você decidiu ser humorista? Foi quando, ó, eu fazia teatro, né? Eu fazia videozinho com os amigos meus já de comédia. Sempre gostava de fazer graça, né? Aí fiz teatro, aí sempre peça de comédia também e comecei a fazer stand-up porque o Rafinha Bastros fez um concurso no YouTube. Aí eu ganhei esse concurso no YouTube e quando eu voltei pra Belém, tava abrindo uma casa de piada e a gente foi se enfiando lá, pedindo pra fazer, né? E os amigos meus que eu conheci lá e aí começou, as pessoas começaram aí no show, aí nunca mais parei, né? Não era um plano não trabalhar com isso. Foi que eu vi que deu. Aí eu comecei, né? Também não vou descer besta, né? Agora que eu tô ganhando dinheiro sem trabalhar, né? Não vou procurar trabalho não. Já saí da faculdade pra famar ação. E que faculdade você fez? De publicidade. E quando você contou da sua casa que você ia fazer, assim, stand-up? Ah, não, mas lá sempre foi de boa. Todo mundo sempre foi tranquilo? Tranquilo, acho que meu pai queria. Meu pai sempre quis também que eu fizesse graça, que eu trabalhasse de artista, né? De artista. É, eu acho. Aí ele me incentivava demais. Nem esse problema eu tive aí do meu pai reclamar. É só incentivo. Só incentivo e amor. Muito errado, né? Por que errado, rapaz? Porque a gente fica sem conteúdo pra botar, né? Não é piada. Ah, se querido, tem um monte de reclamação pra fazer um stand-up e reclamar. É, imagina, ia ser muito mais denso, né? Muito mais pesado e bom. Você vê? O artista, o Cartola, né? Tem uma vida muito triste, o samba, né? Aí o samba dele é lindo, porque a vida dele é muito triste. Se fosse boa a vida dele, o samba dele ia ser um lixo, entendeu? Então, tem esse lado também que eu queria ter. Você queria a sofrência pra poder fazer dela o seu... Eu tô vendo uma fominha eu passar, eu passo aí, né? Fiz tudo o que quis, teve carinho em casa, avó, mãe, pai, avô, tudo? Tudo, tudo. Todo mundo fazendo tudo pra você. Oh, desgraça. E continua sendo, né? Toda vez que você vai, a mesma coisa. Aí a gente vai chegar pra botar o melhor peixe. Nada, nem tem um pra morrer cedo, de doença brava. Nada acontece de ruim. Nada, lendo, eu fico meio sem rumo. E como é que você faz pra fazer as piadas? Você não gosta de escutar a história ali, porque se você gostasse de escutar a história dos outros... Era bom, né? Tinha um monte de gente pra contar a história triste, aí. O mundo tem, né? Tá cheio. É, muito bom. Era bom mesmo, é um bom caminho mesmo. Eu vou começar a prestar mais atenção na história dos outros. É só a história triste, né? É, nas tristes, é mais alegres. Não me importa, não me interessa. Já tenho a minha, né? E como é que você consegue, através do Netflix, você tira os temas pra fazer as suas coisas? É, que aí eu vejo assim, lá no Netflix, a pessoa se apaixona e termina. Briga com o outro, vários conflitos. Aí eu vejo, ah, então é assim que funciona o mundo, né? Assim que as pessoas... Acontece, acontecimentos na vida das pessoas, né? Às vezes tem mais coisa nada a ver. O cara começa a voar, tem um cego que enxerga. Aí isso a gente não pode se basear muito no Netflix. Mas por isso que eu vejo as séries que é mais normal, assim. Que é pra eu poder entender. Eu vi House of Cards pra tentar entender de política, entendeu? Que é muito mais legal. Entenderam? House of Cards, claro que não. Mas o que eu entendi é que o jornal mente, né? Que o cara vai lá, come a jornalista... Com todo respeito, né? Eu não tô te botando no caso como jornalista. Não sei se pegou mal. Não pegou bem, mas eu vou passar por cima. Eu percebi. Eu acho que a minha desculpa foi pior do que a minha explicação. Sempre é. Não é? A desculpa, né? Sempre piora, né? Sempre piora. Eu nunca vi uma desculpa melhorar. Mas em nenhuma situação. É pra ficar calado. Não, não fique calado, não. Não, você tá aqui pra falar. Então eu vou falar. Aí eu vi que no House of Cards é tudo mentira o jornal. Então aí eu vejo as notícias e pelo menos sei que aquilo ali não é muito. Entendeu? Aí eu tento pensar o que será que é. Aí eu fico imaginando as coisas que acontecem por trás. Aí vê mesmo. Eu nunca imagino que é nada muito bacana. Então não adiantou. Então o que adianta mesmo é Netflix e você delirar em cima do que o Netflix te apresenta. Do Netflix, é. One Punch Man. Muito legal, já viu? Não. Desenho japonês. Acho que tu vai adorar. Isso, você tava apaixonado num vídeo que eu vi. Muito legal. É um carequinha que dá um murro e mata todo mundo com um murro só. Só basta um. Um murro só. Vem o monstro maior que for. Aí ele é bem magrinho assim. Aí vem o monstro gigantesco. Aí ele fica meio... Porque ele tá meio chateado que ele derrota todo mundo com um murro, sabe? Porque a vida dele é chata. Porque aí vem o monstro gigante. Ele dá um murro. Aí o cara morre e ele fala, ah não. Não acredito. Peraí, não teve nenhuma briga, nenhuma dificuldade. Aí ele tá muito chateado que a vida dele termina tudo com um murro só, entendeu? Aí eu me sinto como ele no humor. Porque eu sou muito mais engraçado que o Léo, que o Danilo que já entrevistou. E eu nem me esforço. E também é modestíssimo, né? É, mas é brincadeira. É mais brinco. E você já criou muita polêmica com o seu murro? Porque hoje em dia, com esse negócio do politicamente correto, tudo é muito complicado de fazer. Suponha que fazer o murro deve ser mais difícil. Pois é. Mas assim, a vantagem do meu lado é que eu tô do lado do Danilo e do Léo. Então nada que eu falo é tão polêmico quanto os dois ali, entendeu? O Danilo é o escudo de processo, que tudo que a gente fala, o processo cai pra ele, né? O Léo já fez várias piadas lá, uma piada absurda. Aí saiu no jornal, Danilo Gentili ri de piada absurda. O Léo que fez, tá tudo certo. Não sei, problema foi outro que o Danilo riu. E o Léo, porra, o Léo fala de todos os assuntos mais pesados do mundo. Então às vezes eu até me esforço. Mas eu acho que a minha cara de besta, ela deixa os assuntos mais leves também. Se protege, porra. Eu acho, já me falaram isso. Não, você tem cara de mongol? Ah, então você tá falando uma coisa bem absurda, mas a pessoa nem fica muito brava, não. E você tem um certo apelido de mongol, não tem? É, eu acho que eu tenho. Talvez eu tenha mais uns que eu não saiba, né? Que a pessoa fala por trás. Mas quando eu era moleque, a apelida era cara de doido. Aí ela me deu cara de doido. Não é tão bacana esse apelido, não. É, não é, não. É fraco. Mas pegou na época. É pegou mesmo. Pegou assim só num grupinho também. Não foi muito esforado também. Mas o pessoal... No colégio? Como é que você era no colégio? Ah, retardado, né? Eu andava com os moleques que eu achava engraçado. Eu não era muito não, mas eles eram muito engraçados. Então eu sempre ficava por perto pra ver as graças dele e tudo mais. Mas, ó, o colégio que eu estudei primeiro, o colégio particular, né? De playboy, marista, lá em Belém. Aí, pô, não tinha muita coisa. Mas eu ficava... Por exemplo, a galera lá é bonita no grupo, né? No colégio marista. É muito linda. Anda arrumado e tal. Pega as menininha. E eu era mó retardadão, né? Então eu não pegava as menininha e nem me enturmava com a galera respeitada, popular. Então eu me juntava com os retardados engraçados, entendeu? E aí nesse grupo aí eu me dei bem. Eu ria bastante na escola, assim. Estudava um pouquinho e ria mais. Mas foi um bom aluno, não? Foi. Passava tranquila, tranquilamente. Também não teve problema nessa área, né? Nem nisso. Inteligência muito aguçada. Aí não tive problema de repetir de ano, não. Aí teve uma área que eu falei, falta dificuldades. Fui pra um colégio militar pra estudar mais exatas, né? Aí me arrependi profundamente já nos primeiros seis meses. E aí... Mas também foi mais engraçada ainda do que no colégio. Porque no colégio outro era muita gente bonita e respeitada. Nesse colégio militar só tinha retardado mesmo. Aí eu me sentia em casa, entendeu? Aquele japonês doido assim, que estuda pra caralho física. O povo só... O único foco deles era realmente estudar física e matemática. Entendeu? No outro colégio que eu tava, quem estudava muito, o pessoal nem queria muito saber que era um mongoloide, né? Não queria muita intimidade. É, gostava mais de quem jogava bola, né? De quem penteava cabelo, dançava forró. Nesse colégio não. Quem estudava física é que era respeitado. Não que a menina fosse pegar eles. Porque não tinha nem menina, né? Pra pegar. Tinha duas na minha turma. E os japoneses também nem estavam muito atrás de... Estavam atrás da física e da matemática. Exatamente. Passaram no Ita, né? Naime, passaram tudo. Só não no Imen. Entendeu? Fiz um humor agora de improviso aqui. Isso aqui é todo respeito. E você com todo respeito. Eu tô vendo. E o seu humor é barra pesada mesmo? Às vezes eu tento. É humor negro? Eu gosto muito. Eu gosto bastante. Essa palavra... Vamos pichar. É, né? Humor afro. Mas o humor afro é pior, né? Porque aí eu tô falando de uma etnia. É verdade. Então... É melhor talvez falar humor preto. Porque preto é cor. É, então pronto. Humor preto. Cor não é raça. Pode falar. Humor William Wack. Para. Parei. Estou amado. Espera aí. Mas eu li isso. Que você é um humor considerado chamado humor negro. É porque eu falo que eu sou o maior humorista negro do Brasil, né? E aí as pessoas acabaram falando que por isso era humor negro. Mas não. Foi mais por causa da minha pele mesmo. Só que por coincidência eu gosto de humor negro também. Gosto de piada pesada e tal. Você tem que ter menos de negro. Por que você inventou de piada negro? Eu vi direito. Não? O cabelo é preto, né? É, mas tá caindo também. Tá caindo. Aí nem é. Eu tentei deixar daqui a palavra. Você faz alguma coisa? Não. Pentear? É. Eu queria ser negão, né? Eu queria muito. Aí eu tentava deixar na escola também o Black Power. Tinha aqueles garfos, sabe? Sim. Só que aí eu ficava parecendo uma argentina, sabe? Que ficava meio escroto assim. Caiu o mullet. Não ficava bacana o Black. O que que é mais... O seu maior elemento de humor hoje, nesse Brasil de hoje. O que que te... É o maior material pra você? Os políticos? A política? O comportamento das pessoas? O quê? É, eu tento falar de mim mesmo, assim, né? Tento, acho que puxar mais piada sobre mim, eu acho. É, e das coisas que eu vejo que eu gosto, assim, sabe? Aí eu tento também pegar, assim, uma coisa que não é legal de defender e defender. Isso eu acho bacana de fazer. Por exemplo, o João Wesley lá, né? Tu tava falando desse aí, o Friboi. Tem uma piada da Friboi que eu fiz. Aí tem uma que eu defendo o Tony Ramos. Mas falar que a Polícia Federal, quando descobriu o caso do Friboi, a Polícia Federal tá atrapalhando o Brasil. Porque a Friboi tava fazendo um negócio ótimo, que é vender papelão com preço de carne pros outros, né? A gente ia ser um esperto de novo McDonald's, né? E a Polícia Federal vem com a sua justiça estragar toda a economia brasileira. Você fala muito mal do McDonald's também, né? É, pouco, né? Mas é ruim e bom, né? Acho que é por isso que é bom, assim, né? Porque é meio ruim, assim. Aí eu como bastante, mas não faz bem. Você come do McDonald's? Sim, eu como, mas não faz muito bem, né? O seu vídeo do McDonald's é... Ah, do dono do McDonald's. O dono do McDonald's. Pô, ele foi mais escroto, não foi não? Ele não foi não. Nossa, o cara inventaram o McDonald's, ele chegou lá e falou, esse bagulho é top. Vamos espalhar pros Estados Unidos inteiros. Aí ele levou, espalhou pros Estados Unidos inteiros. A hora que ele ficou milionário, ele fez um esqueminha lá. Que aí ele ficou dono do McDonald's e o dono do McDonald's mesmo não era dono mais de bosta nenhuma, entendeu? Perdeu até o nome McDonald's, até tudo, assim, não fez nada. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, pô, esse cara aí foi mais escroto, né? Porque ele roubou a lanchonete dos caras. Mas depois eu acho que ele foi certo mesmo. Porque ele roubou, espalhou pro mundo inteiro e os outros, eles não queriam espalhar. Eles ficavam assim, não, não. Deixa nós aqui, deixa nós aqui. Fala, então, meu irmão, então eu vou te roubar e vou te arregaçar. E o mundo é de quem é esperto, né? E você é esperto? Não, isso que me preocupa muito. Isso que me preocupa, é muito fácil me roubar, me enrolar. Muito simples. Pô, essa criação boa aí que eu tive, eu acho, né? Aí fica simples, né? A gente acredita nos outros e... Você quer me ajudar? Pega aqui minha carteira. Aí o cara não quer mais roupa, né? O povo me enrola, me enrola por facilidade. E tu já tomou cana, assim? Ah, já, né? Vou fazer... Eu não sei falar não. Isso é um problema grande. Eu não sei falar não. Aí são duas coisas que me enrolam. Eu não sei falar não e eu sou amigo do Luiz França. Então aí a gente acaba fazendo umas coisas nada a ver, entendeu? Fala, ô, você quer uma cama aí? Aí eu falo, não, não quero não. Pô, mas eu tô como aqui, ó, pra vender? Ah, então tá, né? Tá precisando vender. Aí você compra umas coisas, entendeu? Aí vai... E chega a estar num lugar que você não quer estar, entendeu? No meu caso, eu não quero estar muito em quase nenhum lugar. Mas esse problema de eu não saber falar não, eu acho que é um problema... Tu sabe falar não legal? Não, não sei falar muito bem, mas sei falar. Algumas vezes. Já melhorei, mas também sou muito mais velha que você, é por isso, né? A gente aprende. Será que eu aprendo aí? Ah, aprendo. Vai aprender. Tem uma hora que dá uns dois minutos e a gente cansa de falar assim. Lá no programa mesmo dá bem claro que eu não sei falar não. O Léo todo dia vai pra Londres, né? Pro México, né? Entrevista aos atores. E eu só vou pra Marginal Tietê, entendeu? Fazer a feira da carne, a feira da vagem. Aí eu fico fazendo umas bosta lá e não tem... Aí eu falo, pô, gente, não dá pra você me mandar pra Londres, não? Os caras... Não, se veste de calango e dança. Entende? Aí eu fico lá dançando de calango. Se eu soubesse falar não, falava não, não. Agora é Londres, né? O Léo sabe falar não. Sabe. Vê se ele dança de calango. Não. Não tem nenhuma vez ele dançando de calango. Ele fala inglês. Muito bem, né? Muito bem. Eu falo igual um indiano novato. Olá, hello, how are you? Talk to you. Fica bem patético mesmo a minha entrevista. Mas é um problema de humor, né? Diz que é por isso. Não, de propósito. Eu falo muito bem. Tô fingindo. Mas e qual que é o seu material de humor hoje? É a política? Não, a política eu não entendo muito. Então eu não vejo muito. De vez em quando eu tento falar, porque vai dar certo, né? Pô, o YouTube é bom, né? O povo gosta. Mas eu não entendo. Quais pessoas você tem no YouTube já? No YouTube tem 480. 480 mil. Mil? É, aí eu queria ter um milhão, né? Mas tô vendo que não vai chegar muito. Como não vai chegar? Tô esforçando aí, mas não sei. Por isso que agora eu tô começando até a fazer react, igual o Felipe Neto. Eu não pinto meu cabelo porque ele tá caindo, ele vai derreter. Mas eu tô fazendo react, é aquela coisa bem besta mesmo. Vou pular na banheira de Nutella. Eu enfio uma amoeba dentro da bunda. Sabe amoeba? Uma coisa muito famosa no YouTube também é a amoeba. É uma coisa que a criança brinca, aquela janequinha, sabe? Que fica fazendo assim. Aí tem um cara que tudo ele faz com amoeba. Queima amoeba, bota na cara, bota no carro, faz tudo com amoeba. Aí eu vi que isso funcionava muito no YouTube quando eu tava começando, né? Aí eu falei, vou fazer o que ninguém fez. Enfiar na bunda, né? Aí eu comprei várias amoeba e a Martina tá aqui, ó. Ela me ajudou a enfiar na bunda. Aí eu pensando assim, puxa, isso vai dar muito certo, né? E deu? Porque a amoeba e bunda deu sem... Deu nada, foi muito ruim. Ninguém assistiu. Enfiei uma amoeba na bunda à toa, tá? Fiquei com o respeito, né? O espelho do ovo laranja, porque a amoeba cola. Então, acabou que foi muito desagradável. E não rendeu nada. Nada, nada. Pouquíssimo like. E qual foi o vídeo mais assistido? Eu acho que é um stand-up. Ah, não. Era um stand-up. E aí depois foi o do Whindersson Nunes, que eu faço o react do Whindersson Nunes. Outra coisa. Não precisa nem ter o Whindersson Nunes. Você irrita o Whindersson Nunes? Eu só fico vendo ele. React é a coisa mais idiota do YouTube. Tu bota o vídeo na internet e fica olhando, fazendo assim, ó. E aí acaba. E aí acaba. Não precisa fazer nada. É só assistir o vídeo. Faz o maior senso. As pessoas gostam. Os adolescentes hoje são retardados, lida. Eles não jogam mais videogame. Eles preferem ver alguém jogando videogame. Então eles ficam vendo um cara jogando. Ó, gente, eu vou entrar aqui e vou dar o tiro no cara aqui. Pá, pá, pá. Aí o moleque, em vez de... Ele tem um videogame, ele tem um jogo, mas ele bota no YouTube pra ver o cara jogando videogame. Ele não joga, não. Ele só fica lá assistindo. Entendeu? O povo hoje é demente. Estranho. Estraníssimo, né? Mas aí é isso. Fiz o vídeo do Whindersson Nunes, é o mais assistido. Então, se tu quiser uma dica aí, basta botar esse vídeo agora, falar Whindersson Nunes no título. Não precisa ter ele, não precisa falar dele. Só põe no título. Estoura. É uma boa. É uma boa. Vou pensar no seu caso. O que você quer fazer pra frente, pra gente terminar a entrevista? O que você quer fazer? Mais stand-up? Mais YouTube? O que você vai... Mais programa do Danilo? O que você quer? Eu vou continuar no YouTube, no Danilo, né? A gente vai fazer um filme de terror agora. Eu, Danilo e Léo. Esse bagulho vai ser maluco. Isso vai... Esse bagulho vai... Vai ser doido. Vai ser doido. Famoso top. Ele vai ser... Eu, Léo e Danilo, a gente entra pra caçar a loura do banheiro. Aí a loura do banheiro incorpora nos outros. Estoura a cabeça dos outros, né? Tira a tripa. Aí a luta com tripa, sangue. É destruição. Essas coisas divertidas aí. Muito. Muito bacana. E o outro projeto é um disco de rap, né? Ano que vem. Já que eu te falei, né? Sou... É negro. Negro. Aí eu vou entrar no clipe de rap. Aí já tem dois clipes já no ar. E o disco vai sair agora pesadíssimo, né? Mano Brown ligou e falou, não lança, porque vai ofuscar o Arracionais. Eu falei, meu irmão, cada um faz o seu. Aí beleza. Acho que é isso, mas eu não sei direito. Falei bastante, hein? Falou bastante. Falei pra porra, hein? É. Me esforcei. Gostei, hein? Valeu, obrigado, tá? Não, tô tentando ser mais adulto, né? Tentando conversar, né? Conversar. Ah, não, você vai conseguir. Aí ela fala, olha, pelo que tu disse, é melhor ficar quietinho. Não, valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Obrigado, tá? Já foi, já? Já foi. Tá bom, tá bom. Pode relaxar. Agora eu vou ficar quieto de novo. Vai ficar quieto, porque há um mês sem falar. É, agora é monastério. Você fica muito tempo sem falar? Fico. Eu entro em casa e... Só quando eu saio mesmo, né? Você mora sozinho? Moro só. É verdade. Moro só. Quando eu falo é... Você fala sozinho? Falo, um pouco. Não sei, em voz alta menos, né? Mas eu chego a falar, e... Fala um pouquinho sozinho. Isso é bom ou isso é coisa de... Sei lá. Tu fala sozinho? Eu gosto. Eee, doidona, hein? Doidona, hein? Ah, eu gosto. Se eu estiver vendo filme, às vezes eu falo com a televisão. Às vezes eu falo sozinho. Mas que idiota. Olha o que você acabou de fazer quando eu faço uma coisa errada. Ah, eu também. Cai uma coisa no chão, eu falo. Aí fica se xingando, né? É, me dou uma bronca. Pelo amor de Deus. Reclamo. Mas você não ia fazer isso? Por que você está fazendo isso? Porque às vezes eu vou fazer uma coisa e esqueço no meio do caminho. Começo a fazer outra. E aí não fiz aquela, não tem isso? É, sim. Eu falo, meu Deus, mas por que eu não parei aqui e não terminei isso? Aí eu dou uma bronca em mim. Fala assim, como eu estou falando com você. É comigo mesmo, é sozinho. E tem gente por perto, não? Não, não tem ninguém. Ah, senão dá uma vergonha, né? É, ainda bem. É isso aí, nada não. Quando tem alguém perto, eu não falo sozinho. É, senão... Aí finge que está no telefone. Não, estou aqui. Telefone aqui, rapidinho. Maravilhoso. Se a gente deixar, fica o resto da vida aqui falando a cobrinha. Olha aí você. Também não falei no início, eu sempre esqueço isso. Vai lá, dá um like, curte, aperta o sininho e lembra a força. É, galera. Chuva de like, hein, pessoal? Vamos bater recorde nessa parada. Senta o dedo no like. Os caras fazem assim, fazem assim, lembra? Jogam a coisa na tela. Vou aprender, vou aprender, tia. Valeu, obrigada. Obrigado. Tanto a vocês, até mais. Outro vídeo daqui a pouquinho, valeu? Tchau.